E aí rapaziada ligada aqui no canal Custelinha Gamer, aqui quem fala é o Custelinha e seja muito bem-vindos ao canal, se você ainda não for inscrito já se inscreva aí que rola vídeo aqui todos os dias aí na faixa das 18 horas e E estamos aqui hoje com esse jogo insano do Shader Line, mano, novo FPS aí da Steam que tá com o beta fechado aí, a gente já recebeu o acesso aí, mano, e é isso aí, mano, o jogo é insano, mano Vamos ver, eu já caí na pauleira aqui, mano, contra esses monstros aqui, eu acho que realmente é pra aprender a jogar Caraca, velho E essa granada de fumaça aqui É isso aí, rapaziada Eu já falo um pouco mais sobre esse jogo Jogo insano aí, mano, novo FPS aí da Steam Tá rodando liso aí, mano, tá rodando liso aqui nas minhas configurações Eu tenho um FX 6300 com uma GTX 750 E tá liso, mano Eu rodo Em HD, né, mano, 720p aí E pra mim aqui tá de boas, tá liso, tá acima de 80 FPS, 70 Então tá insano o jogo aqui, rapaziada Vamos lá, vamos avançar aqui, vamos ver como é que é a bagaça, ó Ó, eu tenho... ó, uma minigun, mano Caralho Vamos lá, manos Mano, os gráficos é muito bom, mano Os gráficos eu gostei bastante, velho É um... e tipo, é um jogo leve, mano, é um jogo leve aqui Não tô entendendo nada do que que tá acontecendo aqui Que parada é essa? Ih, caí Morri Morri Eita, porra, que parada é essa, mano? Pra onde que eu tenho que ir? Ali Ah, tá, eu tenho que ir aqui por cima do ônibus aqui, esse pau Eu não sei por que que meu boneco parou de correr Beleza, cheguei nesse Vamos lá, vamos lá Eu tô com uma bala só, é isso mesmo Onde é que eu recarrego? Eu acho que é o R, né? É pra ser o R Mas eu não consigo recarregar enquanto eu tô nesse... É tipo um plano astral aqui, não sei que parada é essa Ó, acho que eu tenho que ir ali por cima do caminhão de bombeiros ali Achei que meu pulo não ia dar, hein? Ó, é da hora, mano, é da hora o joguinho E agora, pra onde que eu tenho que ir? Eu tenho que pular por cima desse carro, será? Ah, deu, pulou certinho Caraca, mano, tô subindo num prédio aqui Entrei dentro de uma janela aqui E agora? Ah, sigo reto aqui, sigo reto Mano, jogo insano Vou deixar o link pra download aí Na descrição do vídeo, mano Pra quem curtir a gameplay aí Poder jogar aí Fazer o seu acesso antecipado aí O jogo, o lançamento oficial dele É dia 3 de fevereiro aí de 2023 3 de fevereiro de 2023 Então, é isso aí Vamos ver, aperta ESC Pra selecionar uma arma diferente Beleza, selecionei aqui Show Caraca, eu dei aquele pulinho ali E já quebrei o pé aqui Que loucura Pera aí que deu uma travada aqui Mas tá de boas, mano Tá lisinho até Opa Acho que isso aqui é tipo um Um tutorialzinho, tá ligado? Caraca, da onde que eu tô tomando esse tiro? Ali de dentro, ó Mano, não tô enxergando nada lá dentro Puxei a minigun de novo Como é que dá essas esquivas ali Os caras já se esquivaram dos meus tiros, mano Que loucura Doideira Eu acho que eu tenho que ir nesse helicóptero aqui, né Vamos ver Ou não Sei lá onde é que eu tenho que ir aqui, mano Pô, é maneiro o jogo, mano Maneiro, maneirinho Curti Ah, não tem botão pra apertar pra correr Ele corre quando ele quer mesmo Ah, aqui, ó No control eu dou a esquiva aqui, ó Eu dou tipo um dash Um dashzinho Extraí a vida desse maluco aqui Show Ah, eu acho que ele é Meu parceria Vou seguir esse maluco aqui Pra ver qual é que é Gostei, mano O jogo é bem dinâmico Muito bom Vocês tão vendo aí que Ele tem uma pegada Muito, muito de ação aí, mano É FPS aí Novo FPS aí Na Steam aí Disponível aí Já pra download aí E aí, travou Travou, travou, travou Hum Travou a bagaça aqui Vamos Vamos esperar Vamos ver se volta aqui Senão eu vou precisar fechar o jogo Apareceu muito cara aqui na minha tela Travou Vamos ver se eu consigo andar pra trás Ó Mexi um pouquinho Mas travou de novo O jogo tá na beta Então Bugs acontecem Ó, jorrando sangue dos malucos ali Que loucura Isso aí não tem no Valorant Valorant é uma merda Perto desse jogo aqui, mano Que loucura Joguinho da hora, mano Ih, fiquei sem bala Fiquei sem bala, rapaziada Vou ir de minigun Ó, já entrei nesse plano astral aqui Acho que é um plano astral essa bagaça aqui Não sei Aí completei Completei a fase Até Até quando será que vai ser Tutorialzinho aqui, mano Vamos ver Eu acho que é um tutorial essa bagaça aqui Vamos ver até onde ele vai ir Caraca, mano Isso aqui é tipo um Um inferno Sei lá qual é que é o bagulho Um submundo aí Da hora o bagulho, mano Olha só esses monstrinhos aqui, né Ô, joguinho bem feito, mano Que loucura 2023 aí É o lançamento oficial Do Como é que é o nome aí, Renato Do joguinho É Chatterline, cara Chatterline É isso aí Me deu um branco aqui o nome do jogo Que loucura Caraca, mano Que monstro é esse, viado Nossa, tá vindo um monte de monstro Olha que da hora Caralho, mano É um chefão isso É um boss Ficou escuro É outro plano astral Mano, que loucura Como é que eu mato essa coisa, mano Vou tacar granada nele Oh, que doideira, mano Que doideira É bem feito, mano, né É muito bem feito esse joguinho, mano Que loucura Nossa, eu caí do bagulho Oh, jogo muito da hora, mano Vou usar minigun aqui Contra esse Contra esse bichão aqui Mano, sinceramente Não sei como é que Será que eu tenho que avançar aqui? É, eu tenho que ir avançando aqui O monstro vai soltando esses monstrinhos aqui Tô só com pistola, mano Só tô com pistola agora Acabou as balas de tudo Oh O jogo é insano, gurizada O jogo é insano Bonito pra porra também Bonito pra porra Caraca, caí, 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 caí Morri, mano Vou ter que voltar desde o início aqui Cara, tô sem bala Mano, tô sem bala na pistola Ah não, a pistola ainda tem mil balas aqui Mas eu tô sem bala na metralhadora, mano Fodeu É pistola até o fim agora Ah, caí de novo, mano Que loucura Olha que bote, mano Já comecei mal no joguinho Já comecei mal Oh, paralisou tudo Eu acho que o jogo tá me dando uma chance aqui Porque os bichos aqui estão paralisados Oh, vou entrar na boca do bichão aqui, mano Mano, eu entrei na boca do bichão, viado Ó, é tipo um portal aqui que eu entrei A boca do bicho é um portal que eu tô indo Agora tem uma mina aqui com uma lanterna aqui Como se, sei lá O bogo parece terror Uhum Oh, da hora, da hora o jogo, mano Da hora Olha, muito bem feito, mano E aqui eu tô com os gráficos no baixo, né, mano Não tem como botar gráfico no alto nem no médio Eu acho essa parada aqui com o meu PC aqui Eu acho que eu tô Eu creio que eu estou com os gráficos no baixo E tá bonitão, mano Esse vídeo provavelmente ele vai ir pro canal aí Hoje é terça Provavelmente vai ir pro canal quinta-feira aí, rapaziada Quinta-feira depois E isso, hoje No dia que eu tô gravando aí Terça-feira Tem live às dezoito horas aí Desse mesmo jogo, mano Então, esse vídeo aqui vai vir depois da live ainda A tela de carregamento Mano, é muito bonito o jogo Muito bonito Muito bem feito A jogabilidade dele é muito boa A gameplay eu gostei bastante É bem frenético É uma paradinha assim, ó Que a gente Eu, pelo menos, tava com saudade de um jogo assim, cara Eu tava com saudade de um jogo assim Vamos ver Eu acho que não deve ter em português aqui, né Que eu não Vamos ver aqui O que que tem aqui em Season Ó, tem passe de batalha no negócio, mano Tem passe de batalha Que loucura E pelo jeito aqui é gratuito, mano Passe de batalha é gratuito aqui, ó Vou ganhando umas skinzinhas aqui, ó Tô no nível 1 do passe, ó É gratuito, mano Season Alpha Ah, show de bola, mano Só skinzinha aí pra arma Que que é isso, mano? Chris Vector? É como se fosse, mano Mas é Fire Spray o nome da arma As armas aqui, pelo que eu vi aqui Elas são todas com nomes... Fictícios Fictícios, isso mesmo São com nomes fictícios Aqui, ó XM27 Essa G5 aqui é como se fosse uma Glock, né Uma Glockzinha É, mano O joguinho da hora, mano Os bonequinhos aqui Mano, dá pra customizar os bonecos, velho Que maneiro Ó, dá pra botar umas máscaras aqui Muito louco aqui Só que eu só tenho essa verde aqui disponível, eu acho Tem as roupas aqui Ó, show de bola, mano Luva Capacete Pá Da hora Insano o jogo, mano Insano Insano Onde é que tá as configurações aqui? Crafting O que que é craft? Hum, isso aqui eu acho que é pra tirar alguma coisa aleatória aqui, ó Mas são 10 desse mapinha aqui E eu acho que eu não tenho essa parte Ah, tenho 30 Eu tenho 30 Vamos ver Vamos botar aqui, ó Vamos girar uma vez aqui Vamos ver o que que vem Acho que isso aqui vem em alguma coisa aleatória aqui Vamos ver Ó, skinzinha da... Bá Olha essa skin, velho Chupa, Valorant Chupa, Riot Caralho, mano Onde é que eu boto aqui? Boto aqui Ó, skinzinha da minha 12, mano Que loucura Show de bola, mano Deixa eu ver Não tem aqui a opção settings Ah, aqui, ó Options Aqui embaixo Vamos ver Será que tem... Língua Acho que não deve ter em português aqui, ó Em geral aqui não tem nada Dá pra jogar no controle o jogo, ó Dá pra jogar no controle de Xbox aqui, mano Da hora, mano Provavelmente vai ser multiplataforma esse jogo aqui Se dá pra jogar no controle vai ser multiplataforma É, como eu falei, né Os gráficos estão tudo no baixo aqui, né Nem posso exigir muito da minha placa de vídeo Mas é isso aí Tá tudo no baixo E bonito o jogo, né, mano Mesmo com os gráficos no baixo Bonitão, mano Que loucura Não é aquela coisa toda pixelada aí Que nem... Vou dar um exemplo Outro exemplo aí Apex Apex Quando eu boto os gráficos no baixo, mano Parece Minecraft o negócio Aqui não Olha só, mano Os gráficos estão bonitos aí Com os gráficos no baixo, mano Muito show Vamos ver Temos expedição Que é o que a gente estava jogando ali, né Tem versos Os modos de jogo aqui, né Versos e eventos Será que dá pra adicionar amigos aqui? Vamos ver Ah, consigo adicionar amigos aqui Como é que tá o... Deixa eu ver My squad Friends My friends Onde é que tá my friends? Eu acho que eu adiciono o carinha da Steam mesmo, né Vamos ver aqui o Renato aqui Vamos procurar aqui É Saif, né? Uhum Opa, botei Saeed Porra O bicho é indiano agora Sei lá, sei lá É a minha calantena aqui, né, rapaziada Vamos ver Ó, Saif aqui, ó Online Vamos adicionar aqui nos amigos Tá tudo preto As pessoas são... É, não vou Eu... Para É, não vou falar isso que... Tomando o cu, né? Toma as coisas tão... Veio a mão Veio a mina da lanterna Putz Será que não é porque eu te convidei, hein? Para os amigos? Não sei não, mano Mas a gente aceita, né? Porque o jogo tá em beta Manos, olha isso, manos Ó, pra quem... Tá jogando aí o... O Ava Global Aliança e o Aliante Arms Global Tá se queixando aí de ping alto Porque joga em servidor norte-americano Se liguem só, manos Temos servidor sul-americano aqui no jogo, ó São Paulo Tá em São Paulo server, ó 20 de ping Vou deixar só ele selecionado aqui E vamos ver se tem brazuca aí Já jogando aí O game... O gamezinho aí O... O Shader Line Vamos ver O jogo do Renato crashou aí Vamos esperar ele voltar aí pra... Tá carregando aqui o anti-sheet, né? O easy anti-sheet, né? Easy anti-sheet Anti-sheet muito bom também É o mesmo do Fortnite É o mesmo do... É o mesmo de qualquer jogo novo É quase jogo... Qualquer jogo novo Qualquer... Cara, tem até no Naruto esse anti-sheet É... É um anti-sheet muito bom aí, manos Muito bom Tá abrindo aqui Tá na tela de loot lá da mulher Uhum Deixa eu ver aqui Ahn... Não tem loja aqui Eu acho que cada personagem deve ter um... Um arsenal diferente de armas Aqui, ó... Não... Aqui, ó... Tier 2 Eu tenho que ir upando as armas, ó Daí, ó... O Tier 1 é essa primeira aqui que a gente tá, ó... Depois do Tier 2 vem essa aqui que é tipo uma AK-47, ó... A Zenith, o nome da arma Daí no Tier 3 vem essa aqui, ó... Que é tipo uma AUG A A3 Pilum Depois vem a XM40, que é tipo uma M4 E depois vem essa aqui... Essa aqui, manos... Pá, me fugiu o nome dessa arma Mas é uma A9 Legatus Mas também essa arma aqui... É... Faz referência a uma arma aí da... Da vida real Esqueci o nome dessa... Da... Dessa arma aqui, manos Daí eu até... Ó, daí no Tier 3 aqui também tem a... A Cris Vector, né... Que é a Fire Spray Já vamos testá-la, né... É, mas daí tu vai ter que desbloquear ela Que é lá no Tier 3, ó... É... Na X-Force, tá... Mas eu... Mano, jogo de... De frenético Como esse aqui, que é de Rush É importante ter muito submetralhadora, sabe... Não, e tem uma... Ó, aqui, ó... Estilo P90 aqui, ó... Tornado o nome da arma Tem até P90 no jogo P90, eu sou fã do P90 Eu acredito, mas esses Tier 3 aqui, cara... Eles são que nem... São mais espaços de classes aqui pra se desbloquear Que nem pelo que eu tô vendo aqui Sim, tem bastante classe, mano... Muita classe Ó, caralho... Tem... Cara, aí empala o nome da... Da Snipe, legal Mas por que que ela tá preta aqui pra mim? A arma tá escura, pra você também fica escura? Qual arma? Tá preta, preta, preta? É, tá no escuro, cadê, ó... Como é que eu posso tirar um print, mano? Isso aqui... Não, as armas... As armas aqui tá... Pra mim tá com textura Tão tudo de boas aqui Eu vou em armor, ó... Aí, tipo, tem o Tier 1, né... Aí eu vi qualquer arma... Aí tá aqui, aparecendo uma arma... Só que você tá mostrando ela preta Tá sem textura Será que... Qual é a tua placa de vídeo? Ah, um GTX... É... 660, tá no médio Rodou de boas, tá ligado? Mas eu percebi que tá tudo escuro Tá... Bota... As texturas... Bota no baixo pra ver se não é... Algum bug aí de textura Bota tudo no baixo aí Deixa eu ver aqui Ó, eu vou colocar as texturas no baixo só Porque... O jogo até então tava rodando... Rodou de boa, mano Eu não entendi Ó lá Ainda tá a mesma coisa Deixa eu ver aqui Então realmente não era... Eu sabia que era um bug, velho Tava mó estranho, ó Calma aí Vou colocar tudo no LOL A mesma coisa Veio diferença nenhuma É, então tá... Tá bugado aí pra ti então, mano Olha lá, ó Tá tudo... Mano, olha essa porra, mano Eu vou tirar um print aí pra tu ver, ó Beleza Cadê? Ah, mano, é que coisa... É pra chorar Cadê? Vamos... Captura de tela, alt e F1 Capturou a tela? Não Nem apareceu nada aqui Ah, capturou, acho Capturou a tela, foi salva Beleza Eu vou enviar aqui pra tu Na própria Steam mesmo Beleza Pra tu dar uma olhada Pra ver se... Se é só no meio que tá assim Usuários Cadê? O meu convite chegou pra ti aí? O meu convite de amizade? Eu já vou dar uma olhada, né? Porque eu não cheguei a ver A primeira coisa que eu fui olhar foi as armas Você tava falando tanto aí Aí eu falei Pô, deve... Vou ver essa... Já essa crise vector aí, né? Fictícia Aí eu entrei O bagulho tá... Do escuro Cadê? Eu, amor Que o meu aqui Ele tá de boas aqui, tá ligado? As texturas tão tudo bonitinhas Só deu uma travada lá na... Naquele bagulho lá Ó, vou te mandar, ó Beleza Ó, como é que tá a forma da arma aí Peraí Deixa eu ver aqui Demorou pra achar a pasta Tá na Steam, tá? Uhum Tô indo Calma aí É... Pra ti tá... Tá bugado mesmo Não tá assim pra mim Então, pra mim tá assim E as pessoas também estavam pretas As texturas das pessoas Ó, vou te mostrar Vou te mostrar aí como é que tá a minha aqui, ó Ah, se bem que... Eu não sei nem qual é a tecla aqui Que eu tiro o print Eu tirei... Eu tirei pela placa de vídeo mesmo Porque eu... O maior porquê de abrir algum programa De gravação É que eu tô gravando aqui também Mas pra mim tá de boas aqui as texturas E o teu jogo tá muito escuro aqui Que eu tô vendo O teu jogo tá muito escuro Escuramos isso Isso que eu tô falando também Eu vou colocar em modo janela Pra ver se resolve Mas duvido que resolva Não, vai... Vai em 715 e bota tudo no baixo Botou tudo no baixo já? Tá tudo no baixo já, mano Não faz jeito porque é que nem Desligo não tá lagando Então... Sei lá Tá tudo estranho mesmo O... A sincronização vertical tu deixou off? Deixa eu ver aqui Vertical synchronization tá off também Tá off O meu aqui O meu aqui Ele não tá em... Não tá full screen Tá Window Widg Borderlades Isso Então eu tirei do borderlades E coloquei no... Porque tava... Tava com... Tava comendo a tela Tá ligado? Como o meu monitor era aqueles pequenininhos Fica meio ruimzão Fica meio ruimzão Ó, porque ele fica comendo a metade da tela, ó Sim, sim Ó, e tá preta de novo também Ó, o... Lens flare... Lens flare Tá off Screen space reflection tá off Anti-aliens tá off E... E... Bloom tá off também O que vai aqui? Lá em baixo Tudo off também Essas falas tudo tá off pra mim E mesmo assim tá com essa textura bugada, cara Caraca, mano Ó, e eu vou... E eu vou colocar aqui no... No modo full screen de novo Porque tá... Tá comido essa porra É... É algum bug aí mesmo, mano Mas bora pra... Bora pra... Pra play aí Vê se chegou meu pedido de amizade Ó, o personagem escurão E a... A hora quando eu... Quando eu vi o personagem... Chegou aqui Eu aceitei É aí Será... Ah, já tamo no mesmo squad Beleza Eu vou botar uma play aqui E vamo ver Se depois de uma play Talvez o... O jogo... Né? Ó, pra você ter uma ideia Como é bugado Eu coloquei no máximo Ó, tá no máximo O gráfico do jogo Coloquei tudo no máximo Aqui, pra nós configuração Já meti tudo no máximo Aham A mesma contagem de FPS Caralho Ó, já achou o partido Mas também não faz diferença Tô no menu, né Que vem na hora do jogo Tá, é mapa bonitinho, hein Pena que não vai tá Tô todo colorido assim pra mim Na... Ué, que merda, mano É foda Quando começou Eu achei que era normal Porque eu tava no plano astral Tá ligado? Os bichos tavam tudo escuro Eu falei, tá uma pegada de terror, né? É uma pegada de terror É foda É... Bugs acontecem, mano O jogo tá na beta Tá na alpha, na real, né? Tá na alpha Na alpha ainda É, beta Nem beta, cara Pra você ver É... Tem muita coisa pra ser corrigida Eu preciso reportar isso pra eles Cara, ó É, já faz um... Um negócio Um negocinho E já manda pra eles, né, mano Das texturas A única coisa que tá corrigida aqui é o... É os penteados dos bonecos Eu vou te mandar outro print, né, mano Só os penteados dos bonecos Ué, cadê meu bonecão? Não tô com meu bonecão, mano Achei que eu ia começar com aquele boneco É, peraí que o... O meu aqui bugou também, véi As texturas do meu aqui Agora tá tudo amarelo O meu tá todo amarelo aqui Os bonecos são super saiyadinho, mano Os bonecos super saiyadinho aqui, mano Loucura Ó, dá uma olhada aí na minha... Nessa print agora que eu tô não... Mas acontece, mano Acontece, vamos lá Tá top, galera Topinho Caralho O teu tá todo preto, mano O meu tá todo amarelo agora O mapa todo não tá abrindo, véi Eu só vou enxergar nada Caralho Não destruí nada, véi Só na lixeira O meu tá... Tá travando aqui um pouco Tá dando um... Tá dando uns lagzinho aqui, mas Dá pra ver que, tipo O jogo ele tá liso Ele só tá bugado, tá ligado Ele... Ele vai rodar de boas no meu PC Mas ele tá... Pô, tá rodando 60 FPS, mano Mas também como ele não vai rodar? Tudo escuro Não tem tensão pra carregar Batei um aqui, já É o meu já Já fui pro saco aqui, manos Nossa, eu vou tirar a print disso aqui também Pra te mandar Se eu for jogar assim, até Já precisou sair a versão completa E nas assim pra mim Já fui, né, manos Esse B aí tá jogando, hein Nossa Ô, da hora Mano, o cara veio com o drone me caçando aqui, véi Que loucura Ah, mas eu tô com a... Com a classe de 12, cara É, mas é difícil, mano É difícil de acertar o tiro Porque é muito frenético o bagulho, véi Então Mas aqui pra mim tá rodando Suave No máximo ainda Tudo no máximo, cara 60 FPS Mas por quê também? Tá sem textura Vai rodar o quê? Vai rodar coisa preta? Caralho Não, mano Você não tá acreditando Eu vou te mandar... Não, eu tô acreditando Eu tô acreditando Não, eu sei Mas você não tá entendendo Como eu tô vendo tudo aqui, mano É um bagulho surreal, véi Caralho Mas os caras já estão viciados nesse jogo aqui Não é possível Eu não matei um, mano Eu matei um Eu não matei um, véi Olha pro frente que eu te mandei depois na Steam Aperta Shift Tab Você não precisa minimizar Depois eu... Depois eu olhei Tô tomando tiro das costas Caralho, véi Vou morrer até quando? Eu tô tomando essa porra Matei um, matei um, matei um Matei um, rapaziada E morri pro outro Só conhecer os pixels do Marco É, gente Pegou um time aí Que tá mais... Os caras tão amassando a gente, mano Olha isso, mano Esse jogo... Caralho Ó que da hora Dá pra entrar Ó, gente Ó, isso aqui já achei diferente, hein Como é que é que eu subo aqui? Só dá pra uma classe específica subir na parede Hum... Caralho, mano Tá foda Os caras tão... Os caras tão amassando a gente Os caras tão amassando É, eu tô vendo tudo preto aqui Tô me sentindo... Violado É que você não tá vendo Olha, caralho, mano Nem eu tô vendo, na verdade Como é que eu acendio a lanterna aqui? Vou pegar essa escada aqui, ó Vou ir pelo flanco aqui, ó Cara, eu não enxergo nada Toquei uma granada aleatória aqui Tô sem granada agora Tô entendendo nada, véi Ó, que da hora Ele tem a ult, né É meio que o especialzinho dele Tipo o carinhão da mini... No começo do tutorial Ele tem uma mini granada Matei, 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 matei Matei um, viado Matei um Boa É isso aí, rapaziada É só pegar o... O lance aqui do jogo aqui E a gente vai começar a amassar nessa parada Vamos, vamos começar a amassar Morreu mais um aí, ó Tá, 4x1 pro cara aí, ó Nem sei como é que tá Mano, tô em último lugar no time Eu matei 5 Morri 8 Matei 6 Morri 10 Eu nem vi esses 5 Que eu matei, mas... Beleza Caralho Olha isso Que o cara fez comigo, véi Cara, que da hora, mano Eu curti, viu Curti pra caralho, mano Mas o bagulho é tudo preto, véi Para que o cara não morreu na granada, viado Se eu fosse YouTube, se eu fosse gravar isso aqui Eu ia me sentir envergonhado, viado Olha isso, mano Mano, o cara me jogou um robozinho ali Que sei lá qual é que é daquele robô O robô ficou me dando choque, viado Me lembra Eu tomei um FPS Que eu esqueci o nome, cara Mas não vou lembrar Eu matei um com lança-granada aqui Ah, eu peguei o boneco do lança-granada também, viado Que bosta E perdemos De 80 a 36 Nosso time matou só 36, rapaziada O que que você achou do jogo? Deu o nosso, deu o feedback Eu vou falar o que eu achei aqui Não, achei, eu achei ok, mano Vou colocar ok porque Essas texturas aí não tem como não, viado É, eu gostei Pra mim tá bom o jogo Pra mim tá bom As texturas tão de boa Só travou no começo lá Deu aquela queda de FPS Mas depois o jogo ficou fluido Ficou de boas E tá aí O replay aí da Da play aí do jogo Caralho, foi o cara do nosso time Que fez isso aí Caralho O cara amassou, hein Ó, daí tem essa parte aqui, ó Que a textura fica tudo amarelo, ó Ó, vê Vê aí meu print, viado Olha como eu tava vendo o jogo Calma aí que eu vou ver aí, mano Deixa eu ver aqui Nossa senhora Fecha e abre de novo Vê qual é que é Será que vai... Já tava assim O jogo quando crashou e voltou Voltou de novo assim Desse jeito Eu achei que... Eu achei que ele já era assim No tutorial Mas quando... Só depois que eu fui perceber, mano Ah, que merda Ó, mas o jogo... O jogo é da hora, véi Tá rodando de 50 FPS Tá rodando de 55 a 60 FPS, mano O jogo tá rodando liso Então essa aí foi a primeira gameplay aí de Shaderline aí do canal, rapaziada Lembrando que esse vídeo aí tá indo... Tá indo pro canal aí quinta-feira E antes disso aí vai rolar uma... Uma live aí, né, manos Se você tá olhando esse vídeo aí Depois da live Dá uma colada aí na live aí Vai tá aí pelo canal aí Só procurar Então é isso aí Vai tá sempre também um sorteio também, rapaziada De um Xbox One Junto com um PC Game Meu saco Meu ovo E é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Se inscreva no canal se ainda não for inscrito Compartilhe o conteúdo com seus amigos Que ajuda muito o canal E é isso aí Fiquem com Deus Falou E até a próxima Nossa Acho que crashou aqui pra mim, mano Não é possível O jogo tá rodando suave, tá ligado pra mim Tá, mano Tá rodando no máximo o bagulho